Já faz tempo que a Divina percebeu o frango mais caro. Como não percebeu, né? Tá muito caro. Você comprava filé de 12 reais o quilo, agora tá 18, 20. Para garantir a proteína nas refeições da família, o Hélio pesquisa muito. Mesmo o preço do frango estando mais caro, a gente acaba consumindo ele que tá mais viável do que carne de vaca, né? A carne de frango, que sempre foi a substituta preferida da carne bovina, está mais cara. Um dos motivos é a alta no preço dos grãos, como soja e milho, que compõem a ração das aves nas granjas. Nós temos que resgatar que há cerca de um ano o Brasil comemorava as exportações recordes de milho e de farela de soja. Esses são os principais ingredientes utilizados na alimentação dos frangos, nas rações. Então, com esses recordes de exportação e com a disparada de preços no mercado interno, com aumentos entre 80% e 100% no preço do milho e da soja, logicamente impactou no custo de produção do frango. O quilo do frango, que antes era encontrado a 10 reais, subiu para quase 18 reais em muitos açougues. Segundo o IBGE, o aumento médio nos últimos meses foi de 40%. Neste supermercado, o gerente diz que já percebeu queda nas vendas das aves e, por isso, adota os dias de promoções, com descontos de até 30%. A gente está aproveitando, batendo muito no dia da promoção da ave. Só vai comprar em maior quantidade no dia da promoção, porque o nosso consumidor hoje, ele só vem para comprar a ave mesmo no dia da promoção. Como nas demais promoções, a promoção do suíno, a promoção da carne bovina. Então, infelizmente, isso é uma tendência. Obrigado.